Então vamos pegar. Posso pegar? Bora. Beleza, galera. Acabamos de pegar o nosso artefato e vamos embora, galera. Vamos embora que esse lugar é hostil demais. É pra trás, é pra trás, é pra trás. Me segue que eu sei o caminho de... Já, já gravei, já. E aí, galera, quem fala pra vocês é o Rissalter com o nosso 16º episódio da nossa série de Ark Survival Evolved, galera. E hoje é o grande dia. Estou aqui com meus dois parceiros aqui de série. Fala aí, Uero. Fala aí, Nerd Day. Sabe, galera, aqui é o House. E aí, pessoal, beleza. E hoje nós vamos arrasar, cara. Nós vamos arrasar. Nós estamos armados até o dente, galera. Vocês estão vendo com nossos pirossauros aqui atrás. Os mais fortes que a gente tem é que a gente vai naquela caverna, galera, que a gente combinou no último episódio, certo? Estamos preparados. Eu mesmo, se vocês olharem aqui, ó. Eu vou mudar aqui pra vocês darem uma olhada. Eu tô com uma metralhadora, uma sniper, o meu super arco, a minha pike, mais uma picareta. Nós estamos levando também aqui, ó, um estimulante pra evitar os problemas com envenenamento. Água, bastante comida, bastante armadura, camas pra gente poder spawnar lá, cada vez que a gente morra. E um armário pra deixar as coisas reservas lá, certo? Ah, e estamos levando também essas, como é o nome disso aqui, essas tochas pra gente deixar no caminho e não se perder. Ele vai deixar elas acesas pra gente não se perder dentro daquela super outra caverna, galera. Bom, nós estamos aqui e nós vamos nos preparar. E assim que estiver tudo prontinho, nós vamos pra aquela caverna e desvendar o que tem lá dentro. Quem sabe pegar o artefato, né, Oeiro? Exatamente, o maior objetivo é sair de lá com o artefato na mão. Exatamente. Então vou dar um corte aqui, galera, e depois que estiver tudo pronto, eu volto. Falou, galera! É, pois é, vamos subir aqui nos nossos piteiros. Vou subir na minha asa delta. O Oeiro já subiu ali no meninim, na Isis. Na Isis. É, e o nerd no meninim. Vamos lá, galera. Eu tenho aqui as coordenadas, Oeiro. Vamos lá, começou. É 70, 55. Na verdade, oficialmente é 69, 54, né, 56. Então, vamos seguir nessa direção. Basicamente, não tem segredo, a gente sabe mais ou menos onde fica no mapa. É, só seguir reto aqui. É na ponta, na ponta daquela ilha, né? Exatamente. Eita, é quem tá ali na frente ali? Queira vocês? Ah, é um piteiro, p***, assusta. Queira vocês? Pô, eu tô do lado do cara, o que que é? Eu tô do seu lado aqui, p***. O da sua direita. Ah, tá, tô vendo, tô vendo você. O jogo tá dando umas engasgadas. É, tá dando umas engasgadas, acho que tá carregando o pântano. É, isso. Pô, vamos sentir do... Tá vendo aqui, drop azul lá na frente? Ahn. É ali, ó. É ali? É, bem por ali. Na verdade, ele é reto, né? Ele fica entre o redor azul e a torre verde. Vocês tão comigo? Tô aqui, tô aqui, beleza. Tava só olhando o mapa aqui. Beleza, uma coisa que a gente queria passar aí pro pessoal é o seguinte. Essa, número 1, essa é a maior caverna do jogo. Lá dentro nós vamos... Diz que nós vamos encontrar morcegos, aranhas, titanoboas, dilofossauros, sacossúchios e... Tão aí um tanto de bicho maligno. Tartaruga, exatamente, certo? Eu não sei se é a área de vocês queimais mais rápido que o meu, mas eu tô aqui atrás, galera. Aguenta aí, então, que vocês tão mais rápido que essa delta aqui. Ou então porque eu tô pesado, porque eu tô com muita coisa. Ah, é, eu tô pesado, ela tá bem pesadona, pode descrever. Então... Vê se tem coisa dentro dela. Então, é, uma outra coisa que é interessante também sobre esse local é que ele é bastante frio e é um labirinto. E a maioria da caverna se encontra debaixo da água, certo? E a entrada pra pegar o artefato é uma entrada bem pequena. Da última vez que a gente foi lá no meu vídeo, que a gente encontrou sem querer essa caverna, por sorte do Weaver ter percebido um caminho no meio do pântano, é que a gente, eu acho que a gente pegou sem querer o caminho certo, sem querer. Diz que é um caminho muito difícil de pegar e a gente acabou pegando o certo. Eu não me esqueci do caminho. Quando chegar lá, a gente com certeza vai conseguir. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Dá uma olhada aí que a gente tá passando... É, a gente tá pra esquerda, tem que ficar sentindo o planilho. É, bom, aqui diz 70, 55, galera. Então, mais um pouquinho só. Tá vendo? Quatro colas, velho. Vamos lá. Beleza. Aqui, ó. Aqui é o local. Aqui é o local. Vamos entrar. Vamos entrar. Ah, já vi, já vi, já vi. Caramba, chegamos no tal local, galera. Chegamos no tal local. Tamo aqui de volta. Dá só uma olhada em volta. A gente não trouxe nada pra proteger isso aqui. Então, vou frear. Vou parar aqui, ó. Frear. É, já vou botar as nossas coisas aqui. Você já chegou? Já tô aqui, já. E tá frio, hein? Frio de gelar aqui. Tá frio de gelar aqui, só que na porta tá frio de gelar, mano. Tamo ferrado. Cadê o Eero? Ai, meu Deus. Ai, que bicho chato. É aqui, ô Raul, do lado. Opa. Ele tá sendo atacado. É, aqueles bichos xarope. Não, tio. Tá de zoeira. Tá de zoeira, tá de zoeira. Sério mesmo? Preciso me armar? Não, não, não. Mas de estilo não. É aquelas... Mega, mega, mega... Mega nura. Não, mas de onde, tio? Por que a Isabel tá fugindo? Sei lá. Será que ela tá me seguindo? Não. Caraca, velho. Na porta tá congelando. Tá congelando. É isso que eu falei. É isso que eu falei. Opa, que barulho é esse? É, as mega nura aqui. Nossa, cara. Eu tô perdidão aqui. Deixa só eu... Não, Rosado. Eu vou te colocar lá dentro do... Não, aqui fora. Morreu. A gente vai nascer aqui. Entendeu? Opa, quem tá me batendo? É, as mega nura. Ah, não, 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 não. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Eu tô no meio da construção. Calma aí, calma aí. A gente vai matar elas. Calma aí. Acho que matou. Vou parar a música. Caramba, mano. Eu não consigo me concentrar. Porque tem um monte de coisa fazendo ao mesmo tempo. Beleza. Agora vamos deixar aqui o que a gente... Né? Cadê? Olha a araninha, velho. Vai te ficar. Ah, faz brincadeira. Tá ficando sua bunda aí, velho. Você morreu? Você caiu? O que aconteceu? Não, não. Tô aqui. Caraninha. Porcaria. Essa aranha tá louco, velho. Beleza. Vou vir aqui. Vamos acessar. Vou colocar aqui uma... Ficar tudo na neutral. Ah, vou colocar nesse pau. As coisas. Light fire. Pronto. Já temos fogo aqui. É... Divide as coisas, né? As armaduras vão ficar aqui. Exatamente. Galera, chegamos de noite. Chegamos de noite, velho. De noite. Uma cama aqui. Caraca, velho. Que calor é esse? Que frio é esse, velho? Olha essa aranha aqui vacilando. Dá um jeito nela. Dá um jeito nela que a gente não... Já era. Falta Flintstonewood. Ah, e tem uma... E tem uma aqui no pé do ressalto aqui, ó. Uma mosquinha. Ok, vou botar mais uma cama aqui. Peraí só um pouquinho, ô nerd. Deixa eu só botar a cama aqui. Beleza. É, o meu sangue também, cara. Eu tô achando que é melhor a gente esperar. Melhorou, hein? Melhorou um pouco. É, porque tá na tocha, mano. Mas tá vendo que a noite de frio, se a gente entrar agora, vai ser muito frio mesmo. Vamos esperar o dia, vamos? Cara, tá amanhecendo, hein? Tá amanhecendo, deixa eu me dar na hora. A gente já botia aí, cara. Sim, sim, já pode ir. Só primeiro comete que separar. Viu não. Beleza, gente, volta aqui. Bom, vou entrar aqui. Então vambora, ó. Vamos pegar na... Vamos entrar na Isis aqui. A pé. Vamos a pé. Vamos entrar a pé, galera. Caramba. Lá vamos nós. É agora, hein? É agora, galera. Vou dar uma travadinha e depois solta. Ai, 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 ai. É agora. Eita. Será que eles aguardam essa caverna, cara? Deu a travada. Deu a parada, galera. Tá carregando a caverna. Não é hora que eu me spawne muito bicho. Só que vocês sabem que em cima do bicho... Pra mim já foi. Foi, foi. Em cima do bicho a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Então eu acho que a melhor coisa que tem é a gente sair do bicho. Mandar ele seguir a gente. Vamos deixar aqui, ó. Deixa ele aqui. Aí dentro? Nossa, não quer entrar na minha asa delta. Beleza. Ai, ai, ai. Beleza. Ó, vou pegar aqui na... Vou pegar na asa delta... Na... Na iz. Vamos pegar o suquinho já. Tá. Ó, peguei 13 suquinho. Divide vocês dois aí que eu dou um pouco pra cada um. Peguei 7. Beleza. E a Lazarus vão pegar. Vou pegar 7 também. Beleza. A Lazarus... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Peraí, aguenta aí. 5... Peguei 2, Lazarus. Peguei 3. De boa, de boa. Beleza. Beleza, X. Deixa eu só... Preparem-se. Preparem-se, fiquem de olho. Então vambora, né? Todos prontos? Ok, vamos lá, galera. Preparados. Minha arma de assalto. Vamos lá. Cara, essa caverna é muito fácil de se perder. Ó, então como a gente vê da outra vez, é pela direita aqui. Pela direita, a direita. É, sempre a nossa direita. Pra voltar, ela é esquerda. Ó, beleza. Tá fechado. Passa aqui, estão comigo? Peraí, vou ter essa criança aí. Tá daqui, ok. Aqui mesmo. Beleza, então vamos aqui. Fiquem de olho. Vamos devagar. Da última vez, devagar. Também. O tiro pega no parceiro. Aqui, 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 ó. Essa é a entradinha curtinha. Tem que tomar cuidado com essas armas de fogo, hein? Pegar no parceiro. É, eu acho que pega mesmo. Cuidado, galera. Os cristais aqui, ó. Os cristais ali, exatamente. Aqui. Agora que vocês forem olhando, tem muito mesmo... Muito mesmo, é... Muito caminho mesmo. Muito, muito. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um lugar aqui. Tem muito caminho, cara. É. Mas não foi por aí, não, que a gente veio. Eu sei, mas tem alguma coisa que é trás, cara. Ali na frente, ó. Já tá ali na frente, já, o buraco. Mas... Olha o tanto de caminho que tem, se vocês olharem pros outros lados. É verdade, cara. Coloca no gão. A gente veio na sorte mesmo. Na sorte a gente veio aqui, ó. A gente podia ter morrido muito, velho. Calma. Aí vem reto aqui nesses bichos verdes. Isso, é aqui o caminho, ó. Por esquerda. Eu acho que é por aqui, hein. Sim. Cara, tá meio doom isso aqui, não tá? Que louco. Tá meio doom, cara. Tá melhor. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. A gente tá esquecendo aqui do negócio, galera. O que? Aguenta aí, aguenta aí. Vou colocar as tochas. As tochas. Aguenta aí. Não tá fazendo nada mal feito, não. Tô protegendo aqui. Ai, caraca. Eita peste, que isso? Apentei errado. Foi mal, foi mal, foi mal. Deu cabelidade de Minecraft na mão. Foi mal. Eu tô pensando, o bicho já tá vindo, já. O bicho vindo, velho. Eu vou colocar aqui, tete. Eu tenho tete aqui. Beleza. Já foi, já foi, já foi. Já sabemos aqui que aqui é a saída, ó. Exatamente. Certo? Ai, caraca. Chegamos, chegamos. Aguenta aí, aguenta aí. Coloca um aqui na entradinha. Isso, vem aí. Eu vou botar uma aqui, aguenta aí, aguenta aí. Colocar uma aqui. Ai, de novo, cara. Tô mal, tô mal, tô mal. Só fica de olho aí, porque agora os bichos já estão aí, hein. É. Esse aqui é o caverna do Torre Verde. Tudo verde o negócio. Beleza. Agora, deixa eu só trocar aqui, ó. Dois segundos. Dois segundos, galera. Caraca, eu não tô conseguindo ver bicho. Vocês tão conseguindo ver bicho? Tô achando muito estranho essa caverna. Cuidado só pra não. Vai spawnar quando a gente chegar aqui, ó. Aqui tem um caminho. Aí a gente... Faz o seguinte. Eu vou passar o caminho e vocês ficam me ajudando. Vai, eu cubro, eu cubro, eu cubro, eu cubro, eu cubro. Meu Deus, aqui é fino, cara. Estreito. Toma cuidado. Caraca, eu peguei a coisa errada. Caraca. Me cobre, me cobre, me cobre. Muito cuidado. Vou cobrir aqui na frente, na descida. Já deixa o paraquedas já pronto. E tem morcego. Tem morcego ali que eu tô vendo. Meu Deus, tão travado ainda. Pode vir, pode vir. Pronto, 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 nerd. Pode vir, nerd. Devagarzinho, nerd. Devagarzinho, nerd. Tô vendo escorpião e morcego daqui, viu? Essa alta, eu acho que tu consegue acertar eles daqui, cara. Cuidado com as armas, cara. Tá, beleza. Acho que elas pegam a gente mesmo. Ah, tem morcego lá no fundo. Tô vendo, tô vendo, na cabeça. Vai lá. Escorpião. Cadê hoje, você não tá vindo? Beleza, não. Aqui eu tô... Olha pro teto também. Vocês lembram que aqui é dia que é o aranha, né? Aqui dá pra ver. Tem muito bicho lá embaixo. Caraca, depois pra gente voltar. Opa, ele se moveu. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Sai, sai da frente. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Aí, aí, atira, atira nele. Atira nele. Vai ter um buraco ali. Deve ter caído. Morreu não, ele caiu. Ele caiu. Eu tô atirando agora no morcego. Aguenta aí. Vou avançar. Quero que eu tô atirando no morcego. Aguenta aí. Caraca, aqui tem um buracão gigante, cara. Matei o morcego. Matei o morcego não, não. Não matei, não. Ah, é porque aqui... Ixi, olha lá. O morcego tá vindo. O morcego tá vindo. Deixa eu ver. Nossa, tá vindo um monte. Ixi, eu matei o morcego e ficou um negócio à minha frente. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, cuidado, cuidado. Tira, 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 tira. Nossa, velho. Vai catirar em mim. Cuidado, cara. Sai daí, Weiro. Weiro, você tá na linha de fogo. Você não pode ficar em linha de fogo, mano. Não pode ficar em linha de fogo, Weiro. Para de atirar. Eu tô sem... Eu já tô sem fogo. Quando eu matei você, apareceu um negócio na minha tela. Eu não sei como eu vou fazer mais nada. Cara, vocês quase destruíram a minha... Claro, você não pode ficar em linha de fogo, velho. Não, mas nós temos que avançar, cara. Eles não vão parar de... Vamos na pike. Tá, não, aguenta aí, aguenta aí. Eu cubro vocês, eu cubro vocês. Eu vou usar o arco-flecha, é melhor. Aí, aí. Aí, ó. Na pike o morcego é fácil, cara. Ele veio de trás, velho. E eu já fiquei sem capacete. Louco. Sério? Já. Vocês me fuzilaram a bala, né, cara? Cara, cadê? Weiro, cadê minhas flechas? Cadê minhas flechas? Aguenta, 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 aguenta aí. Pronto, pronto. Resolvi, resolvi. As cobras. As cobras. Ai, meu Deus. Tem duas na minha frente. Ai, caramba. Cadê? Cara, as paicadas estão dando um no outro, velho. Tem que tomar cuidado sem volta, Weiro. Weiro, você é muito ofensivo, mano. Você quer prender, cara. Olha, matamos um morcego. Vamos de crossbow. Dá pra acertar. Vai aparecer outra cobra na minha frente. Vai no seu, vai no seu. Vai matar ele. Vai matar ele pra você. Pronto, foi, 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 foi. Beleza, beleza, beleza. Tomou o suco. Tomou o suco. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tô bem. Tô bem, vamos devagar, velho. Vamos devagar, Weiro. A cobra tá viva. É, a cobra tá viva, mas tem um... Se você mata o bicho, aparece tipo aquele relatório dela, sabe? É, você mata pela primeira vez. Ah, por que que ela não tá me atacando? Cuidado que eu tô atrás de você, Ressalto. Se precisar correr, ele vai travar. Ai, 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 ai. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu tomar aqui, deixa eu tomar. Deixa eu tomar alguma coisa aqui que eu tô com o seu forro. Tô bem. Tô bem, ele ficou atrás da minha cabeça, cara. A gente vai ter que se arrumar aqui, não pode ser assim, cara. Tá muito desorganizado. Tem que ir devagar. Eu tô indo agachado. Quem tiver na frente tem que ficar ou de pé ou agachado. Entendeu? Proço de trás atirar. Não levantar de nada. Não levantar por nada. Matei, 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 matei. Boa, boa, pronto, pronto, já matei. Vamos atravessar, vamos ganhar mais isso aí. Vamos coordenado, galera. Não vamos desesperado, não. Tipo, não sai pra na frente, não, Uero. Vamos devagar, porque senão a gente vai acabar perdendo muito munição que a gente perdeu agora. Olha, o que é isso aqui? É morcego. Olha quanto morcego. Parece uma libelo, né? Sim. Cuidado com as costas, que eu tenho uma... Olha, tem alguma coisa ali, tem alguma coisa ali. Aí. Tem cobra vindo. Por cima ou por baixo? Por baixo. Acabou de... Ó, tá vindo por baixo, tá vindo as cobras. É, as cobras. Cobra mesmo, cobra, cobra. Nossa. Nossa, é muita cobra, velho. Ai. Velho, é muita cobra. Não passa na frente não, cara. Foi mal, foi mal, foi mal. Passa abaixado. Ai, aranha. Aranha, 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 aranha. Danou-se, jogando veneno. Ai, meu Deus, a peça é o tal. Nossa, gigante. Nossa. Toma, mano. Matei, 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 matei. Boa, boa, boa. Nossa, velho. Tem cobra, tem cobra ali. Tem muita dessas aranhas lá embaixo. Tá vindo a cobra. Ai. Morreu. Morreu, não? Morreu, morreu. Morreu não, hein? Morreu. Eita aí, caraca. Isso, boa, 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 boa. Opa, tem uma... E essa aqui, tá morta? Não, não tá morta. Não, tá não. Tá não. Morreu. Tá travada. Elas estão muito grandes pra esses buracos. Isso, isso. Aguenta aí, aguenta aí. Cara, o que que tem aqui, cara? Calma aí, calma aí. Vamos devagar. O que que tem aqui atrás? Cristal. Só pra deixar encadecendo. Ó, eu acho que a gente tem que vir aqui pela direita agora, hein? Vamos seguindo pela direita. Peraí, aguenta aí. Só pra botar uma tocha, cara. Uma tocha. Aguenta aí, aguenta aí. É, vê se as energias estão recarregadas. É, sim, sim. Aguenta aí. E usei o negócio em vermelho. Isso, só vou dar um tempo aqui. Aguenta aí. Aguenta aí, aguenta aí. Gente, não tá frio ainda não. É, tem que correr contra o tempo também, porque... Ó, já são 10 da manhã. Vamos lá, mano. Eu consigo detonar a armadura, cara. Eu tô sem chinelo já. Abaixa, agacha e fica dando paicada pra cima. É. Entendeu? Agacha e faz isso, porque aí eu consigo eu e você bater no mesmo bicho. Se você ficar em pé, eu bato em você, entendeu? Abaixa a tocha. Abaixa a tocha e fica pra cima. Aguenta aí. Não corre só, tá tocha? Coloquei. Tem, tem. Mas tem que eu tô colocando ela. É, a gente tem uma aqui, cara. Na curvinha. Não, não. Isso, eu preciso ter a visão dela. Tendo a visão dela, a gente sabe que aqui é a curva. Que boa. Ele colocou ela lá em cima. Então, beleza. Vamos lá, vamos lá. Sim. Ó, morcegão. Caraca, olha pra cima, mano. A gente já tá lá embaixo. A gente já tá lá embaixo. Tem escorpião e morcego lá em cima. Cobra, 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 cobra. Nossa, ele tá vendo tudo. Tá vendo tudo. Tá vendo tudo. Matou a pala branca. Chego. Vai. Ai, meu Deus. Morri. Tá de zoeira, tá de zoeira. Nossa, mano. Pega a minha pai, que caramba. Matei o morcego, matei o morcego. Você morreu, eu erro. Morri, morri. Tem aranha lá, hein. Tem aranha lá. Aguenta aí, aguenta aí. Cadê o erro, cadê o erro? Eu tô no... Pega minhas coisas aí. Tô bem do lado aí. Do lado direitinho. Aranha vindo, aranha vindo. Aí, nerd, aí, nerd. Atrás de você, mano. Nossa, que obra. Tô puxando ele. Tô puxando ele. Mas caraca, o jogo de óculos fica mostrando aquela... Sei, sei. Ai, tá aqui. Era da viva. Nossa. Se eu tivesse morta, velho. E tomar aqui, ó. Toma um negócio de torpor. Você não tá com torpor, não? Ela finge que tá... Que tá coisado, velho. Ela finge que tá morta, né? Ela finge que tá morta, cara. Tomei, mas tem que tomar pouco, né? É, toma o... O estimulante. Toma o estimulante. Beleza, acabou o meu torpor. Só que tá frio. Tá frio, 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 frio. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Acho que eu meio perdi aqui. O Eero, seu corpo já era, mas tá aqui só o seu negocinho, só a bag. Tá. Vindo lá da nossa tocha. Não, pega ela, pega ela. Cara, tá muito frio. A gente vai morrer de frio aqui dentro. Se eu pegar... A gente vai morrer de frio, velho. Aqui, o Ressalto. Eu vim pra cá, Ressalto. Vem aqui, Ressalto. Aqui não tá frio, não. Aqui é onde eu tô. Nossa, mano. Aqui é onde eu tô, não tá frio, não. Acho que ia pro lugar errado. Nossa. Caiu pro lugar errado. Ah, é por isso que eu vi que com o piteiro é mais rápido a gente chegar. Com o piteiro realmente é mais rápido a gente chegar, muito mais rápido. Você desce, né, cara? Vem com o piteiro, Eero. Vem com o piteiro. Vem com o piteiro. A gente já tá lá embaixo. Saca, eu vou pro piteiro? Véi, pega um piteiro. Desce o piteiro e procura a tocha. E vem pra tocha. Não, eu já me achei. É, quando chegar naquela galeria é só descer. Só que daí você... Cuidado pra não trazer bastante bicho, porque a gente tá desgoarnecido aqui embaixo. Não, aqui não tem ninguém. Caraca, a gente bota o pezinho ali e congela. Meu pai eterno. Aqui não tem mais nenhum bicho, véi. Não tá tão difícil assim. Não tá tão difícil assim, mas é só que eu tô com medo das coisas do Eero, véi. Pega minhas coisas, cara. Caraca, vai pesar, Eero. Calma, é difícil. Pega, 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 pega. Pega, pega. Deixa eu ver. Deixa eu dropar aqui as carnes, porque eu tô cheio de carnes. Eu pego tudo, pronto. Acabou, peguei, peguei, peguei tudo. Pronto, pronto. Peguei. Pra mim não dá nada. Eu já tô cheio, já, cara. É muito fácil de perder, véi. Muito, muito fácil. Peraí, eu já tô quase perdido aqui. Cuidado, cuidado. Eu vou matar aqueles morcegos ali, cara. É, ó. Nossa. Pra voltar é um tempo, cara. Eu já peguei os esquemas. Ó, eu vou de... É tudo de direita. É tudo de direita. É uma regra simples. Tudo de direita, galera. Que a gente veio. A gente tá avançando, tá avançando. Vou de menininho. Eu acho que aqui embaixo eu... Só que eu vou usar a Pyke, cara. A Pyke é mil vezes melhor, hein? O, né? A gente chama eles um a um. Chama um a um. E quando eles vier, é Pyke. Agora, Pyke, 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 Pyke. Já pega Pyke. Já pega Pyke. Já pega Pyke. Nossa, o jogo tá tirando a Pyke da minha mão. Tá sumindo, cara. Que coisa louca. Não é aquele bug que tava acontecendo aqui. Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. Aguenta, aguenta aqui. Vou pro lugar mais seguro. Minha vida, minha vida, galera. Minha vida. Volta, volta, volta. Nossa, tô quase morrendo. Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. Nossa, tem água ali. Nossa, aqui é grande. Aqui é grande, hein? Aqui é grande, galera. Deixa uma tocha aqui, Salto. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Vou saber que tem que ir pra cima. Aguenta aí. Só me dá a guarda aqui. Beleza, beleza. Opa, tá vindo uma cobra. Vou matar ela. Opa. Nossa, com os pitorossauros é outra coisa. Deixa eu ver aqui. Imagina de réper, cara. Mas cuidado, porque ali parece que tem água ali na frente, hein? É, eu não vi ainda. Cuidado. Bom, aqui parece que o frio passou. Foi. Não, tá congelando ainda. Aqui em cima aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Não, mas... Aguenta aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos andando aqui, só pra reconhecimento. Olha ali, tem outro negócio daquele, cara. Olha, tem uma saída pra... Pra esquerda e tem uma saída reta. Esquerda. Vamos reta aqui. Só pra gente dar uma olhada, assim. Tem outro buracão. Tem outro buracão. É, vamos ver aqui, ó. Provavelmente isso aqui tem um sinal de que a gente tá certo. Olha, que louco buracão aqui, cara. Então, olha ali, ó. Aquela caverna reta. Sim, vamos lá. Vamos nela? Vamos nela. Aguenta aí. Daqui não dá pra ver mais o negócio. É só vir... Ok, nós estamos indo pra direita. Isso que importa. Tem um morcego atrás de vocês. Matei, ó. Tá atrás de vocês, Leão. Calma aí. Ah, o que aconteceu aqui? Nossa, o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Caraca, mano. Aqui tem água. Eu tô falando pra vocês, né? A gente vai ter que descer, cara. Na água, eu tô falando pra vocês, velho. Nossa, olha quanto. Caraca, mano. Ó o morcego. Matei. Caraca, velho. Olha aqui, cara. Que louco. Nossa, velho. Bicha aí. Meu Deus, velho. Tô tentando matar. Tô tentando matar. Tem um morcego aqui, ó. Boa, boa. Não, morreu tudo já. Tem um só. Falta um. Pera aí. Um não, dois. Matei. Beleza. Ó, cuidado, não cai nada. Não tem cobra aqui. Tem cobra aqui, não tem cobra aqui. Ah, olha aqui a luz vermelha. Roxia. Olha a água aí, cara. Aguenta aí, aguenta aí. Devagar, devagar. Ah, ali, ó. Ali é roxo. É aquele ali que eu ouvi falar. É por ali. Coloca uma... Tem morcego aqui, ó. Tem morcego vindo direto. E aí. Opa, deu uma lagada pra mim aqui. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Coloca umas tochas aqui, Ressal. Só pra gente saber. Tá, eu vou colocar. Aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu só dar uma para... Fica de olho aí. Nossa, o que que isso, cara? Aquilo era só o começo. Eu falei pra vocês, cara. Como é que a maior caverna do jogo... E ia ser só aquilo? Então. Só tomar cuidado com esses piteiros, cara. No neutral. E aí você vai lá pra frente. Quando alguém vai botar a casa. Por isso que eles falam que é pra levar muita comida. Vocês têm comida? Tô com 22 carninhas. Eu tenho 13. Ok, ok, beleza. Come devagar. Só que eu não tenho mais tocha, cara. Tocha acabou. De boa, de boa. Por aí, por aí. A gente vai ter que mergulhar? Eu tô achando que vai ter que mergulhar. Putz. Aí ferrou. Aí, ó. Fica aqui perto. Acaba o frio. Pelo menos pra gente voltar um pouquinho. Bom, vamos com tudo. A gente tem que ir mesmo. Não adianta. Beleza. Vamos embora, então. Certo? Vamos lá. Vamos de piteiro. Pelo menos a gente tá fazendo um piteiro. Exato. A gente falaram que de piteiro a gente conseguiu muito mais rápido. Pra pegar esses piteiros. É melhor deixar ele lá fora. Como a gente vai pegar ele depois? Não, não. Não, não, não. De boa. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Vamos pensar. O problema é que tem várias entradas. A gente tem que ver qual que é qual. Não, mas não é a roxa, não é? Vamos raciocinar. Só pra cair, não. Só pra cair. É a roxa. É. Diz que... Deixa elas, deixa elas, deixa elas. Eu tenho que ir pro lado roxo. Aqui eu tenho uns cristais roxos. Cadê? É aonde? Ela só tá aí, né, mano? Aqui em cima. Achei. Achei ela. Achei. Achei o artefato. Sério? Achei. Tem uma cobra aqui. Tem uma cobra aqui. Tem uma cobra aqui. Tem uma cobra aqui. Pronto. Isso aí não é o artefato? Como que você conseguiu entrar aí? Ah. Entrando... Aqui, cara. Não. Cadê vocês? Aqui já. O artefato aqui, cara. Tô tentando matar eles. Um artefato aqui, galera. Isso aqui, ó. É diamante, não é não? Olha aí, ó. Caraca, galera. Consegui um artefato. Muito bom. Valeu a pena, cara. Realmente... Nossa. Como é que a gente pega ele? Como é que a gente pega? Deixa eu ver. Artefato. Artefato, galera. Olha aí vocês. Olha vocês. Olha vocês mesmo. Aperta é. Como se fosse um drop. Olha que demais. Olha aí, Raul. Olha que da hora, cara. É uma entradinha mínima mesmo, à esquerda, nos cristais roxos. Dá certinho, Wiki. Caraca, velho. Bom, então vamos pegar. Pega aí, hein. Posso pegar? Vou pegar. Bora. Beleza, galera. Acabamos de pegar o nosso artefato e vamos embora, galera. Vamos embora que esse lugar é hostil demais. É pra trás. É pra trás. É pra trás. Me segue que eu sei o caminho. Já gravei, já. Não tem erro nenhum. Cara, é uma entrada muito mínima. Eu, por ver a cobra, eu consegui ver o brilho do artefato, mano. Foi sorte. Galera, de boa. Eu imagino quantas pessoas não entraram nessa água. É divertido, cara. Completa isso aqui. Foi estrategia. Quantas pessoas não entraram nessas águas. Caraca. Vamos lá, vamos lá que tá frio, galera. Agora é lutar pra sair daqui. Me segue. Beleza, tô aqui, ó. Não, pode virar aqui à direita já, ou ressalta. E retoca. Sim, sim, é aqui à direita. Você viu que ia pra trás tinha outro caminho, né? Tinha. Tinha, tinha. Tinha muitos caminhos. É pra gente ir a pé, né? Bom, galera, tamo de volta aqui. Chegamos em casa sã e salvos graças a... Aja! Aja! Muito bom! Caraca, né? Caramba! Vocês viram aí, a gente usou uma estratégia, usamos... É... No meio do caminho, né? A gente mudou, resolveu... Como ele morreu, resolveu pegar o piteiro e foi dito e feito, galera. Se não fosse isso, a gente não ia ter conseguido, não, cara. Pra nazar lá... É... A gente, na verdade, a gente se preparou muito, a gente tá no nível muito acima do que geralmente é recomendado pra ir pra lá. A gente não sabia... A gente não sabia... Exatamente. Pegamos o caminho correto e como vocês viram, se vocês viram na wiki, lá diz que é bom ir de piteiro, quando com piteiro você corta o caminho e realmente não teria como subir naquela área ali. Podem ver no vídeo, se eu duvidar, eu vou botar até um replay que o pessoal vê a hora que eu entrei ali. não tem como entrar ali se ele que dá uma volta por um dos túneis e realmente aquela caverna é embaçada. Se perder ali... É a maior de todas, a mais embaçada. É a mais difícil. Pra você ter noção, você ter noção, existem caminhos alternativos que você seria obrigado a mergulhar, galera. Ali naquela água que a gente encontrou naquela última galeria e você encontrar subtúneis e tem túneis que chamam túneis da morte, que são túneis que não tem saída. Você perde o ar. Você morre. Verdade. Exatamente. A gente não. A gente foi muito bem preparado. Parabéns aos... aos... caribales. Mandamos muito bem. Pena que não dá pra mostrar aqui na mão, ó. Tá aqui, galera. Pra quem tá no meu canal, tá vendo. Tá aqui, ó. O artefato do PEC. Vou deixar aqui pra galera, ó. Pega aí, Weir. Mostra pra eles aí, ó. Tá aí, ó. Pega aí, pega aí, Rob. Mostra pro seu canal. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Ó, galera. O artefato parece duas mãos, né, cara? Segurando uma coisa. Exatamente. Exatamente. Pega aí, Weiru. Pega aí, Weiru. Pega aí pra esse negócio... Pega o Weiru pra... Esse negócio não vai perder meia pau. O negócio do... O super-homem? Kriptonita, né? Parece Kriptonita. Parece Kriptonita. Eu acho que é uma luta intensa porque você tem que estar contra o frio, contra o veneno, contra os animais e contra não se perder do mapa. O sistema que a gente fez de tochas é que se usa muito em escoteiro mirim pra não se perder. Aquilo ali foi realmente o que ajudou a gente a sair da caverna. Foi decisivo. Foi nas tochas. Senão a gente ia se perder. A gente ia se perder na volta. Exatamente. As tochas. Muito bom. Então, galera, eu acho que esse vídeo em todos os canais merece o que, Weiru? Um super gostei. Exatamente, galera. Um super gostei. Então não esqueçam aí, por favor. Foi uma preparação imensa pra isso. É isso aí mesmo. Olha lá. Olha o Weiru ali. Ele disse que ia fazer uma promessa. Se ele conseguisse, ele ia fazer sem flexões. Olha lá. Começou. Então é isso aí, galera. Se gostaram do vídeo, favorito aí nos três canais, galera. Também pra ajudar aí a divulgar os três canais. O meu, do Weiru, do Nerd, né? E se é a primeira vez no canal, também se inscreva. Quem é no meu canal, se inscreve no canal desses dois cabeçudos. E vice-versa também, quem é do canal deles, se inscreva no meu, do Nerd, do Nerd. Se inscreva no Doeiro, no meu. E é isso aí. Bom, missão cumprida, Luz Canibales. Deu não? Beleza. Tiro pra cima e muita festa. Cara, será que eu tô pensando que é? O que? O que é? Será que isso aqui é caminho pra uma caverna? Hum. A CIDADE NO BRASIL